Olá, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do programa Papo com o Parlamentar e nesta edição nós vamos conversar com o vereador Sérgio Santana, que gentilmente veio até os nossos estúdios para a gente falar a respeito das coisas relacionadas à cidade de Cubatão. Primeiramente, vereador, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, o Washington e também todos os telespectadores da TV Legislativa que têm assistido, que têm buscado entendimento e saber os processos e de que forma que a cidade avança. E com certeza começaremos, daremos início a um 2018 com uma cidade já avançando muito. A cidade já deu um avanço com relação à reinauguração do hospital, o dia tão sonhado chegou, né, vereador? Graças a Deus. Graças a Deus. É algo que essa casa não se furtou na necessidade de atender em comum acordo com o Executivo. E acima de tudo, assumindo a responsabilidade de legislador, todos os legisladores dessa cidade, os 15 legisladores, junto com o chefe do Executivo e com todo um corpo técnico, se uniram com o esforço em comum, que era a reabertura do hospital. E graças a Deus, na última sexta-feira, o hospital foi reaberto e a população hoje já pode ser atendida nas suas necessidades, necessidades essas que nós temos e devemos e temos o dever de agradecer as cidades irmãs que outrora foram e acolheram os munícipes da nossa cidade com tanta sabedoria, com tanto esforço. Agradecer a cidade de Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, a cidade de Santos também. E não esquecendo também de São Vicente, que teve fundamental importância em atender os nossos munícipes na maior necessidade. Esta união de todos, vereador, principalmente do Legislativo com o Executivo, foi um grande avanço para que tudo ocorresse da melhor maneira possível, não é? Com certeza. Tendo em vista que haviam vários pareceres, que davam, pareceres até jurídicos, que não davam aporte para que nós pudéssemos reabrir o hospital, essa medida legislativa, os legisladores foram assumir o compromisso e a responsabilidade de trazer o compromisso da reabertura do hospital. Junto com o chefe do Executivo, fomos lá, graças a Deus, buscando entendimento e, acima de tudo, com responsabilidade porque o povo e a cidade de Cubatão não podia iniciar em 2018 sem a reabertura do hospital. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, esse feito acontece, a cidade avança e, daí em diante, precisamos avançar ainda mais com a manutenção da cidade, com a educação de qualidade e, assim sucessivamente, com o transporte de qualidade também. Agora, vereador, com essas emendas impositivas, que é o nosso próximo assunto agora, isso vai fazer com que a cidade também avance, porque cada um dos senhores vereadores tem as suas emendas impositivas e o senhor tem várias também. Tenho, tenho algo da ordem de 16, 17 emendas impositivas, tendo em vista que 50% dos recursos são destinados para a área da saúde e nós prontamente buscamos o entendimento de que deveríamos atender algumas unidades básicas de saúde e também não deixando um valor que é específico para o da saúde para o PAD, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, onde destinamos algo da ordem de 50 mil reais para aquisição de um veículo, onde os enfermeiros e os médicos semanalmente vão até a casa dos pacientes que estão acamados e que têm uma necessidade especial e serão atendidos. Graças a Deus, hoje, e eu tenho que enaltecer e devo enaltecer que na pessoa do nosso presidente, o Rodrigo, que tem se empenhado nessa casa, é uma pessoa que tem dado todo o seu conhecimento da vida pública através de toda a sua experiência que teve com o seu pai e repassou isso para a gente, essa medida, essa ação, essa votação da agenda impositiva, isso foi de um grande ganho para essa casa e quem ganha com isso é o munícipe da cidade de Cubatão. É isso que a gente tem feito. Agora, tem determinadas coisas, ou na maioria delas, né, vereador, pelo que eu tenho percebido aqui dessa legislatura, da forma como a cidade chegou, no momento que ela chegou, é hora de esquecer um pouco o negócio do partido, dessas briguinhas, dessas rivalidades. A união de todos faz com que a população da cidade ganhe com isso, a cidade ganhe com isso, né, vereador? É tão importante a sua fala em relação a isso, acho que assim, eu quando vim para essa casa para me tornar legislador, acima de tudo eu tenho a responsabilidade com a minha cidade. E sempre digo o seguinte, a questão partidária nesse momento não é o que importa para mim. O que importa é a minha cidade, a forma com que as pessoas da minha cidade sejam atendidas no pronto-socorro, tenham uma saúde de qualidade, tenham uma educação de qualidade e, acima de tudo, compromisso com a manutenção da cidade, que é de sua importância. Até porque uma cidade feia, ela traz um aspecto negativo, ela tira a falta do entusiasmo das pessoas. Nós precisamos alimentar isso e com responsabilidade. Então, assim, essa agenda, essa forma, as emendas impositivas, hoje, cada vereador vai poder apontar de que forma ele quer que o chefe do executivo possa dispor e aonde ele pode gastar aquele recurso, aonde as pessoas tenham maior necessidade. O legislador, como o próprio prefeito fala, é o para-choque da sociedade, tendo em vista que o nosso dia a dia é andar, é buscar o conhecimento, é trazer as demandas que as pessoas encaminham para a gente, você acaba trazendo isso no seu dia a dia. E ninguém melhor do que o legislador para poder apontar onde aquele recurso pode e deve ser gasto com responsabilidade. Eu tive, assim que terminou as eleições do ano passado, na qual o senhor foi eleito, alguns dias depois eu tive o prazer de encontrá-lo na panificadora ali na Vila Nova e nós tomamos um café junto, porque independente do trabalho de jornalismo e o senhor hoje como legislador, nós somos amigos e eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor. E nós conversávamos ali como dois munícipes normais e o senhor me dizia o seguinte, eu não quero, não pretendo sair da minha cidade com todos os problemas que ela está enfrentando, porque eu gosto daqui, eu sou daqui, o meu comércio é aqui, eu nasci aqui. Hoje, se passou dez meses, digamos assim, o senhor continua com este mesmo objetivo e com este mesmo pensamento. É tão verdade isso que há pouco eu estive no meu gabinete, assim, é uma coisa que uma coisa puxa a outra e é graças a Deus que a gente, quando você semeia a verdade, as coisas vão, a sua fala, há poucos minutos eu estive no meu gabinete com algumas pessoas e falei justamente sobre isso, dessa necessidade. ontem, fomos fazer um trabalho em Santos e eu costumo dizer que Cubatão é uma cidade que está engajada no litoral paulista, mas é uma cidade com alguma particularidade de cidade interiorana, que só existe aqui. É verdade. Quando um carro de um amigo seu quebra, tem sempre uma pessoa, o seu carro quebra, sempre existe alguém que para e aí seu carro quebrou, você precisa de uma ajuda. Cidade pequena tem muito essa cara e Cubatão continua com essa cara. O que nós devemos fazer hoje é cuidar e ter a certeza de que essa mãe, ela precisa de carinho. Essa mãe, ela precisa de atenção. Claro. Então, mais do que nunca, o meu compromisso é de continuar na minha cidade, focado na minha cidade e com a certeza. Hoje, pela manhã, fui fazer uma caminhada na beira-mar e eu mesmo, aí eu deixo de ser o legislador e passo a ser o munícipe que cobra. O munícipe, é isso aí. E a todo minuto eu cobrar via apontando na minha cabeça as minhas necessidades. Sim. De toda necessidade que existe naquela orla da beira-mar até a Ilha Caraguatá, o Mato Grande, se você passar na 9 de abril do mesmo jeito, se você passa indo para o Jardim Casqueiro, depois da Vila São José da Vinda Bandeirantes, você fica muito preocupado. Porque até um determinado trecho é um dever do município, daquele trecho à frente é um dever da Petrobras, mas a gente tem que chegar em uma concordância onde toda cidade seja atendida de uma vez e uma responsabilidade acima de qualquer coisa. E vou dar início a uma comissão especial de vereadores que já apontei em algumas vezes e até agora não tive nenhuma resposta, que é a questão daquele excesso de caminhões ali no canal da Henry Borden, onde tira o sossego dos moradores daquele bairro. Tenho certeza, moradores do 31 de Março, não esqueci da minha responsabilidade, porque já apontei em outrora sobre aquele problema junto com os moradores e já se passaram 60 dias e nada ocorreu. E tenho certeza que irei cobrar a responsabilidade a quem é de direito ali sim. Essa comissão especial de vereadores ainda vai tentar esse ano ainda, vereador? Já dei início aos trabalhos hoje para que, não sei se nós temos ainda tempo hábil durante esse ano, mas tenho certeza que será a primeira discussão que teremos no próximo ano, será solucionar aquela questão e dizer também a questão do Jardim Casqueiro, das transportadoras que ali estão localizadas, essa serve já está aberta e teremos os nossos trabalhos que irão avançar a partir de agora junto com as transportadoras. As primeiras reuniões foram focadas entre o Legislativo e alguns representantes do Executivo, mas precisamos, acima de tudo agora, fazer uma visita em loco a essas empresas para que elas possam dar uma resposta para a sociedade. O que nós não podemos ter hoje é a sociedade, acima de tudo, que as empresas venham e não entendam que ali já existiam pessoas moradoras e que o direito, se esse é o direito dessas pessoas de ir e vir, não é algo constitucional, que a gente deve ter responsabilidade. As empresas é que precisam se adequar com responsabilidade e, acima de tudo, não é tirar emprego de ninguém, é trazer a responsabilidade para as empresas que ali se instalarem. Eu ia tocar nesse assunto justamente com o senhor neste final de programa, a ideia não é proibir de que alguém trabalhe, de que alguém vá fazer o seu serviço, porque existe essa necessidade. É adequar as coisas para que o morador da cidade não saia prejudicado. Com certeza. É isso, senhor. É responsabilidade. Acima de tudo, tratar o cidadão e a cidadã da cidade de Cubatão com responsabilidade. É cercear o direito daqueles que vêm para cá para explorar, porque a partir do momento que um caminhão, um bitrem se instala ali na Airborne, o que ele está trazendo de benefício para a minha cidade? Ele se instala ali, muitas vezes, as empresas que deveriam ter um escritório localizado aqui na cidade, onde você teria a recolha do ISS, de forma legal, eles acabam não contribuindo... A contrapartida para a cidade. Muito pelo contrário. Eles acabam invadindo as calçadas, eles acabam invadindo e tirando o direito das pessoas de passarem por ali com dignidade. Então, assim, acima de tudo, a gente tem que entender que a responsabilidade desse vereador é com a cidade, é com o seu povo, é com o todo. E munícipe, em primeiro lugar, também, né, vereador? O senhor que gosta da cidade falou, daqui eu não saio. Um abraço, muito obrigado por ter vindo conversar conosco, com o telespectador. Eu sei que tem muitos a fazer, o senhor largou as coisinhas lá, veio com o ano para cá, vai voltar para lá, mas o gabinete continua aberto. Continua aberto. Desejo a todos um feliz Natal, um próspero ano novo e dizer da responsabilidade, muita paz, saúde, sabedoria e tenho certeza que o Batão passa por um processo de transformação esse, mas com certeza ótimos frutos virão. Isso é só o início de um trabalho que se inicia através do legislativo, do executivo e também não esquecer do judiciário, porque é a junção, é a união dos esforços que vai fazer com que essa cidade mude. Então eu desejo a todos, mais uma vez, muita paz, saúde, que o senhor Jesus possa tocar na casa de cada um de vocês. Muito obrigado. Deus dentro do coração, né, vereador? Amém. Um abraço, até a próxima, muito obrigado, viu? Gente, ponto final, vai mais uma edição do programa Papo Com Parlamentar. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Sérgio Santana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.